Música Ela vem à disposição e quer rotear também Ela quer música, black, meia e pina, pentecer A zeração, a importição combina com o dinheiro Com carro, baixo, 2.0, fico o tempo inteiro Ela vem à disposição, ela quer dançar No vestido, batigueu, ela vai ficar Se eu vivo de padrão, só com o meu espaceiro A gente tem disposição de janeiro de bem Na noite cheia de disposição, ela já vem Ela quer dar rolê na night de Mercedes-Benz Absolute tem, Red Green também Tu quer dinheiro bem, nós só desce de cem E ela vem com aquele jeitinho sentimental Ela vem querendo seu presente de Natal Ela vem com aquele corpo fora do normal Ela vem onde passa, nego, passa é mal Ela vem sem intenção, mas chama atenção Ela desce até o chão, dança um proibidão Num evento só da elite, só cola patrão Investimento nas carretas pra arrastar no chão E ela vem no movimento bem light, bem sexy Ela é rainha da noite, quero ver quem se mete Bota um gelo na taça que ela toma um black Ela faz acontecer, ela quer money cash E no meio da noite eu vejo as patrícia descer Tem bravo que subiu, ou que o baile vai tremer De longe eu telo e só vejo a fumaça subir As novas que de saia curta pronta pra curtir De olho nas danada, bebida importada Com a ice bem gelada, rasgando a madrugada E ela vem sem piedade, logo experimenta Ela gosta de muito grave pra abalar o sistema E lá se foi, duas, três, cinco da manhã De quatro na minha cama, admito que é fã Não tem ressentimento, é tudo passatempo E pra tocar na night os caras apeta instrumento Ela vem na disposição e quer rachar também Ela quer whisky, black, maybe, não tô de cem A cerveção e curtição no bilhão é pra dinheiro O carro baixo 2.0 é freio no tempo inteiro Ela vem na disposição, ela quer dançar No estilo de patiguel, ela vai ficar Se é fraco de patrícia, com os parceiros A gente tem disposição de janela a janeiro Olha lá ela, tá sexy, curtindo a night Só vai de whisky importado, red, beer e night Gosta de carro importado, as balada louca Inverte em roupa de grife, num motel tira roupa Ela é assim cara de santa, mas não me engana Cheiro bebeu, é só esperar vir a puta na cama Dava um, dois, três, ela não tá nem ligando Gosta de putaria, de ver o cã entrando Ela é assim cara de santa, mas não me engana Cheiro bebeu, é só esperar vir a puta na cama Yeah, Nicky G, pacifique, é nóis Ela vem na disposição e quer dançar também Ela quer whisky, black, maybe, 90 e 100 Mas ela é só uma curtição, combina com dinheiro Um carro baixo 3.0, é frio o tempo inteiro Ela vem na disposição, ela quer dançar No estilo de patiguel, ela vai ficar Se é fraco de patrícia, com os parceiros A gente tem disposição de janela a janeiro A gente tem disposição de janela a janeiro